Que história é essa de ficar noivo? Ficar noivo não, Madre do Carmo. Eu disse casar. Ah, é? Resolveu desencalhar, desinchar a vida, Danielia? Não, não. Eu resolvi me casar com você, Madre do Carmo. Desde gracinha, homem. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Ah, olha só a cara dele. Quem não te conhece, que te compra. Você é muito engraçado mesmo, seu Giovanni Improta. É, o engraçado que sempre conseguiu tudo aquilo que queria da vida. E não vai ser agora que eu vou deixar de eu consegui-lo. Agora. É, e o que eu quero agora, mais que nunca na vida, é isso. Ave Maria, homem. Nunca mais faça isso, ouviu? É. Se você tá pedindo, por agora, mas... Eu sou como gocce de brujana, e em este céu escreverai o teu nome, vicino ao meu. Al dolce suono da minha guitarra, dirti as coisas pazes que eu dentro, far-te sentir em que esta noite é chiara, que lo que sento. Saiu um, agora saiu outro. Isso quer dizer que a do carro não tá sozinha. E se eu for lá oferecer meus preços? Seu desgramado. Se eu tô lhe defendendo alguma coisa, eu vou lhe pagar. E agora? Pronto? Já lhe paguei, não devo mais nada à rua? Não, não, não vou, não. Aquilo lá não é uma mulher, não, senhor. Aquilo lá é uma cobra caninada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mãe? Oi, filho. Eu tava descendo as escadas e sem querer eu vi o que aconteceu agora há pouco lá na sala. Você sabe como o Giovanni é. De vez em quando ele tem uns ataques e parte pra cima de mim. E você sempre dá um jeito de afastá-lo. E hoje não fez isso, por quê? Não sei. Talvez porque eu esteja me sentindo um pouco fraco, então... carente. Porque Odisseu foi embora? Não sei. Não sei se é só por isso, não. Ah, tô começando a achar que em relação a Odisseu é melhor eu ficar mesmo na amizade, que é grande demais. Mas vocês se amam. Talvez eu tenha demorado um tempo demais pra dar o próximo passo em relação a Odisseu. Ou ele tenha se cansado, ou talvez seja tarde demais. Eu prometi a mim mesma que quando eu encontrasse minha filha eu ia encerrar uma fase de minha vida. ia começar uma outra fase, a dois. Mas acontece que mesmo com esse amor tão grande que nos une a minha, Odisseu, eu tô achando que talvez ele não seja a pessoa mais adequada pra fazer isso. Quanto a Giovanni. Ele se parece mais com você, né? É, talvez seja. O senhor ainda precisa de alguma coisa, patrão? É, 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 preciso sim, Valdir. Se sirva-me de, 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 de um vio do porto. Não, pera lá. Se é só isso que você tá precisando, você pode dispensar o Valdir que deve estar morto e cansado. Eu mesmo sirvo pra você. Eu lhe agradeço, Lee. É isso aí, Valdir. Toca pra frente que essa puca aí é grande e daqui até a sua casa, lá na Praça do Rota, iria uma estirada, não? E esteja aqui amanhã, é essa mesma hora. Quer dizer, essa não, aquela de sempre. Mas nem precisava falar. Tá, vai pela soma. Boa noite. Muito agradecido. E os meninos? Também. Mas eu sinto muito lhe informar que não são mais meninos. Cresceram, Giovanni, cresceram. Tanto que o Giovanni é um das voltas com a Regininha e a Jennifer. As voltas com a Léo. E a cada volta que as duas dão, elas ficam mais e mais apegadas uma à outra. Então você pensa como eu, que aquilo lá não tem mais volta. Dona Flaviana, eu não penso que aquilo lá não tem mais volta. Eu sei. Porque eu sei como elas se olham nos olhos. Eu vejo. E nesse tipo de assunto, eu não me engano. E já se conformou. Dona Flaviana, eu sei que esses acontecimentos vieram abalar seriamente as nossas convicções, mas trata-se de um fato consumado. E diante de um fato consumado, não há nada o que fazer. Até porque o que existe entre aquelas duas é amor. E amor é amor.